Música Bem-vindos a Psicológica.tv e seu trailer do programa Dois Pontos. Casais homossexuais e homoparentalidade são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicanalista Zeila Sliosbergas. Da psicanálise, da psicologia, até então, a homossexualidade era considerada uma perversão. Falar sobre homossexualidade, quando se pensa em homossexualidades. Daqui a uns 10, 15 anos, teremos já uma terceira geração de filhos criados por casais homossexuais. Foi uma das primeiras experiências nesse sentido, onde o ginecologista ficou sem saber o que falar. E por que não um casal pode escolher um parceiro pela sua opção sexual ou sua opção amorosa? Só precisam de três coisas. O útero, o óvulo e o espermatozoide. Fora isso, o resto é possível. São diferentes as questões que sofrem jovens numa família homossexual e numa família heterossexual. Mas não é um fator determinante de um desvio de conduta. A Zeila é especialista em psicologia médica, membro e docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, especialista em terapia de família e casal, membro da IPA e da Associação Brasileira de Terapia de Família. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Se isto é ou não é possível, isto está acontecendo. Muito obrigado. Vamos lá.